Agora sim, velho Que isso, filho? Esse botãozinho é feio, né, mano? Mas já não tem aquele bagulho aqui, né? Tô comprando três reloginhos Tô comprando três reloginhos pra pôr aqui, ó Cada um bonaco no painel Aí a gente abre pra você Aí a gente faz a lavanda Três reloginhos O relógio já mexe na lavanda É Eu tô comprando aquele bagulho ali também, ó É caro pra caralho Tô feito, né? Ou você pode achar O modelo desse painel CL Ele tem um tampão Aí é só tirar e encaixar o tampão Ah, tem um tampão aí? Tem um tampão com o símbolo da Volkswagen É, como esse eu acho Porque o ar que funciona não tem ar Não É só em feio A gente tem melhor que o tampão Original Vou procurar O que é que eu acho no mercado livre esse tampão? No mercado livre, acho Vai ser mais barato Sempre era assim o ideal pra dar no pote Depois de 50 graus, né? 60 graus Quanto mais quente, mais pouco vai sair Mas ele frio, não faz medo quebrar alguma coisa? Não, mas tem muita pressão de óleo Que óleo Não é bom Aí pode estourar o fio Eu nunca dei no pote que ele frio, né? Não, não é Só que Acima de 60 graus é legal Aí Pô, Jílio, eu vou puxar lá, rapaziada E aí Vamos, rapaziada Vamos puxar o bondinho Bom dia, boa tarde, boa noite família Tamo começando mais um vídeo aqui pra vocês Segue-se, mano Já deixa seu like aí abaixo Que é muito importante Já me acompanha lá no Instagram Caso você queira fazer um Um dinheiro extra Fechou, família? Tô aqui com o Guauzão Tirando ele da oficina Coloquei o motor do three-step aqui A porra, bagulho, é só um paru, hein, tio? Que delícia, rapaziada Valeu like, hein, moleque? Caralho, bagulho, mano Nem consegui acelerar a terceira toda A gente não falou que o pneu traseiro Tá muito cheio Então, vou ter que dar uma mochada no pneu traseiro Pra ele dar um colo Deixando 30 libras 32 libras no traseiro Tem que deixar mais ou menos aí Com 15 Traseira Toda Nefinha Velho, fumando cigarro, mano Chave, velho Bom, chegar em casa antes Tá assim, porque é rodízio hoje, mano O suporte tá funcionando Tá fofinho aqui, pode ser que é a polícia Tá funcionando Tome, porra Por aqui Esse torzinho aqui Vamos ser capaz de se transposir Agora eu tô maquinado de cortar o caralho Chibi é foda, mano Esse carrinho da hora, moleque Esse carrinho gostoso Colocou esse mitrinho aí, mano Você deu o carro direitinho Colocou a iluminação também aqui, rapaziada Arrumou o acelerador E a suspensão traseira Ele deu um alô Que tava fazendo um barulho, tá ligado? Passava no buraco Fazia o olô, 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 olô Vamos ler Aquela arrumada no acelerador Arrumou o botão do 2-step Pousão, não me dá gasto nenhum, mano Depois que eu troquei a embreagem Já na fiorina, tá vendo? Sim Passa, caralho Imagina o grosso Vou te ver É bastante louco, cara Toca tudo menos, cara Só fica tão mac branco Eita tudo menos Jas Damage Eita tudo menos Mas eu tenho um chão Caralho, caralho Adoro esse carro Estou voltando a atualização Que a gente fez nele Fechou a suspensão Trocou o botão O two step, né? Colocou agora a Bluetooth Não tem mais aquele fio espiral aqui Enchendo o saco Fica lá ruim Pra manobrar O cara da Fiorino suspirando e parou aqui O que a gente tem pra fazer agora? Caralho Final satanás, caralho Sai distância Chega daqui Trabalha cinco horas Vai escurradinho O bagulho rouba a cena Já tá empoeirado Dá uma enceradinha nele hoje Agora tem Compartilha o vídeo aí, rapaziada O cara que eu assistia muito Assista até hoje Mas acompanha mais no Instagram Eu digo Tuller, mano Faz os conteúdos de turbão E aí teve o parceiro Do canal TSW também Que faz também Deixa ele muito acelerado Vamos ver se ele vai cair TPS tá zero E é isso É isso aí, rapaziada Dia a dia De gol Tudo que dá Aqui nós tem Várias naves Graças a Deus Mas A gente é pobre louco, né, mano? Isso aqui é sonho de qualquer pobre louco O bagulho é muito louco O que tá aí, tio? O que tá aí, tio? Sexto, né, família? Trânsito da porra Dá pra usar no dia a dia Um carro desse? Você acha que dá? Viu ali de terceira Como ele vem Ele vem Acima Desse pneu fino Na traseira Isso é da fumacinha ali do capô É o respiro Do cabeçote Destrói a ebreagem, mano Anda e para Anda e para Eu acho que ele tá muito acelerado O problema de ele ficar acelerado Que vai comer um álcool da porra, né? Mas enfim Acha do que é Ele é chapulho no golzão, mano Caberinha, o tonho, o tonho Chapulho é chato Chapulho, tipo assim Eu chapulho, tipo Nossa, que da hora Porque tem umas minas Que gostam mesmo do bagulho E aquelas minas também que olham e falam Que desgraça, né, mano? Ah, o barulhento da porra Tem cara andando uma porra dessa Essa é a brisa Vambora Vambora Vou botar usando o pote do meu trago, hein, mano O celular é direitinho Da hora que não tem Não tem filha, mano Tem brisa, né? Vou mandar um papo aí Cabeçando pra porra Bora, tio, ele tá na minha frente, não foda-se Já tô no espanco já Pra ficar esperto Vai tomar que nada de corte O bagulho ficou muito louco, né, tio? Vai tomar no cu Pô do caralho, malandro Não dá pra vocês verem o foguinho ali, né? Foda que eu dava ali no corte ali de baixo, mano Vou montar ali na frente daquela trata Subirassubiano do bagulho é muito louco Não dá pra ver o foguinho daqui Não cair nada aqui, não, mano Beto, foda Ah, porra, rapaziada Vai tomar no cu, mano Meu Deus do céu, mano Aí fala pra mim, mano O bagulho de stage O caralho O toche É da hora É, mas isso aqui, né? É o tudo que dá, monstro, malandro É um brabo O bagulho é terrorista, rapaziada Não tem jeito É da hora Golf Bagulho TTRS É da hora Mas isso aqui, mano Tá pra ninguém, tio O bagulho é Tudo que dá Parece que vai morrer toda hora A sensação é que o bagulho é louco Muito bala, né? Isso aí é louco Bom demais, mano Bom, rapaziada Vamos puxar o bondinho agora, né? Pra vocês aí Finalizar, né? O golzão Aí tá pronto Então a gente falou que ia deixar ele parado lá no Insta Mas ficou brabo Segue-se É isso O golzão tá Tá pronto Agora tem corte Sem barulho na suspensão A zica Agora eu preciso comprar um negocinho pra fazer as bolinhas Pra colar nele Fechou? Igual no Mini, na Porsche, nas motos Acabou As bolinhas, ó As bolinhas aqui Acabou A gente pôr nele Fechou? Compartilha esse vídeo com seus amigos aí Vem com nós Tá ligado Tá o próximo episódio Dando essa porra É algo inexplicável, malandro As naves aí, ó Ronetão TJão S1000 Vou pegar essa semana Dar um talentinho nela Trocar o óleo Né? Tá precisando trocar o óleo nela Também Trocar o óleo Dar um rolê com vocês também S1000 Ronet Já tá de boa No pente Só ali um trocado tudo Dar mais uns 500km com ela Eu já troco o óleo Comprei as paradas Pra passar nas correntes Também asseca as correntes Vai chegar amanhã Enfim Vem que eu me acompanhe no Instagram Que vocês me acompanham Antes de eu postar os vídeos aqui Eu posto tudo lá Demorou? Caso você queira virar um dinheiro também Acompanha aí Vem forgar Que nem nós Fechou? Tamo junto, família